E você vai ver a seguir, a polícia mata um faxineiro em São Paulo e a família da vítima diz que ele foi morto por engano. Em Goiás, uma tradição de 260 anos. É a procissão do fogaréu, a reprodução dos últimos passos de Cristo. Olha aí os brasileiros da Poliposition. É a promoção fórmula número 1 em economia PSG. Leve 4 pneus passeio ou high performance pelo preço avista em 1 a mais 5. É a ecológica tecnologia da remodagem para você andar mais e pagar menos. Quer ver? Aros 13 a partir de 1 a mais 5 de R$ 16,70. Aros 14 a partir de 1 a mais 5 de R$ 19,90. E aros 15 a partir de 1 a mais 5 vezes de R$ 25,90. Até quem vem do pneu das multinacionais vai correr atrás. Ligue 0800-600-80000. PSG e Pneus, número 1 em ecologia. Olha que beleza. Se você comprar no Ponto Frio, você concorre a 600 TVs de R$ 29,00 mais 6 de plasma da LG. Vai por mim de TV, eu entendo, hein? Aqui tem o computador mais barato do Brasil, com gravador de CD, 256 MB de memória por apenas R$ 67,90 mensais. Aproveite! O PC Popular está no Ponto Frio. Você pode comprar melhor no Ponto Frio. Você ainda concorre a 600 TVs de R$ 29,00. E a 6 TVs de plasma da LG. 14 milhões de mudas doadas para a recuperação da mata atlética. Uma das empresas que mais utiliza papel reciclado no Brasil. Ser completo é ajudar todo mundo a também ser baratesco completo. Olha a sonha, tão sonolenta. É bom ficar serenos. Com insônia, ninguém aguenta. Fique livre do estresse, da insônia e da tensão. Fique serenos. Acabou a insônia, né, Sônia? Você ficou serenos. Fique na calma. Fique serenos. Fique serenos. Hoje, Agostinho está botando a maior banca porque alugou a casa da grande família. Dona Nenê, diz pra mim, eu não tenho direito a dar uma festa na minha própria casa. Sua casa não é própria. Não é própria, mas é devidamente alugada, ué. E já que ele está se achando o dono da casa, Lineu agora quer trocar de papel e infernizar a vida do malandro. Mas o que é isso? Quem é que pegou o meu iogurte? Ah, eu acho que eu vi o Lineu pegar um pouquinho. Pouquinho não. Acabou com tudo. Chupa a cara. Hoje, depois de Belíssima, a grande família. Oferecimento Caixa. Vem pra casa própria, você também. Pesquisadores brasileiros desenvolveram um estudo com as alterações do DNA que permite o diagnóstico precoce de doenças, como o câncer de mama, por exemplo. Vem pra casa própria, o câncer de mama, por exemplo.